Olá pessoal, hoje estou aqui no Shopping Canindé, na loja 1088, uma loja muito especial, onde encontrei várias peças, aliás, toda a loja ela fez a 10 reais para vocês, isso mesmo, 10 reais para você do canal, vamos conhecer essas peças tão legal, com esse precinho tão bacana também, e para que vocês tenham ideia, eu vou mostrar daqui da loja, eu estou em frente, praticamente quando você subir a escada rolante, você já encontrará essa loja que está a escada rolante, já logo do lado da escada rolante, essa loja com umas peças muito legal, e ela estava me contando que no atacado, qualquer peça que você ver, 10 reais, e no varejo 15 reais, tá pessoal, ela vende o varejo aqui também, e não fique pensando você, que seriam só algumas pecinhas, não, aqui tem uma variedade enorme, por esse preço, essa daqui também 10 reais? É, só no conjunto, acima de 5 conjuntos, os conjuntos saem... Acima de 5 conjuntos, ah, o conjunto 20 reais aqui, isso, é 10 reais a peça, né, seria isso mais ou menos, né, que você estava fazendo, no atacado, exatamente, acima de 5 peças, tá pessoal, ó, elas num crepe, tem uma variedade de tecido muito bacana por aqui, e os tamanhos, como seriam? Ah, tamanho único, ah, então tá, bom, aqui, tamanho único, ele atende que tamanho, mais ou menos assim? Dependendo se não tiver muito busto, serve até 44. Ah, até um 44, até ela tem, ó, é que ele tem um elastano, né, nessas peças, então fica bem, atende a uma variedade bem grande de números, né, vamos falar assim, ó, é muito legal, pessoal, aqui, deu pra ter uma ideia, né, isso, muito bacana, ah, isso aí é um conjuntinho, né? Isso, um conjuntinho, vai sair 20 reais. 20 reais o conjunto, muito legal, muito bacana mesmo, e o varejo todos os dias você tá, Teide, por aqui, olha assim, Lorex, que bonitinha que tá essa peça, hein, vamos ver aqui, que ela tá montando o conjuntinho aqui, para que vocês tenham uma ideia, uma ciganinha, 10 reais também a peça, né, muito bom, só o conjunto, isso, quando é conjunto assim, pessoal, é vendido, é 10 reais a peça, mas é vendido somente o conjunto, tá, tá, ah, tá, muito bonito, um cropped com, muito legal, isso, aí ela já tá num crepe aqui, né, esse aqui é um crepe, muito bonito, deixa eu mostrar aqui uma outra, olha que bacana aqui, né, tá, essa pecinha, gente, 10 reais a pecinha tá valendo muito, hein, é só o conjunto, né, que isso, 5 conjuntos menos, vamos passar aí 20 reais, tá, 5 conjuntos, 20 reais, isso, olha que bacana, vou mostrar essa daqui, que tá bem legal também, gripeira gripeira aqui, né, muito bom, hein, essa daqui tá já num tecido muito especial, vamos usar esse, olha que bacana, jacara aqui, né, muito legal, deixa eu abrir aqui assim, para que vocês tenham uma ideia geral, e você entrega também, não é? Você entrega no ônibus. No ônibus? 50 peças no mínimo, ah, 50 peças no mínimo, bom, aqui já vou mostrar um, uma peça de 15 reais, como? 25 conjuntos, se for conjuntos. Ah, tá, se for conjunto, 25, então, 25 conjuntos, isso, muito bom, vamos passar o WhatsApp aqui para o pessoal, para que eles possam estar pedindo para você. Bom, aqui vai um número para que vocês possam estar fazendo contato, acredito ser uma ótima opção, pois é um pessoal de confiança, pessoal antigo aqui no braço. Bem, aqui mais uns shortinhos para que você tenha noção da variedade que você encontra por aqui, peças especiais, um precinho bacana também. Como? O vestido também é 20. Ah, aqui, aqui o vestido 20 reais aqui? Também, isso. Ah, tá bom, vou mostrar essa daqui, pessoal, não está dentro da nossa proposta aqui, mas é uma peça bonita e a 20 reais aqui, né? Isso. Muito bom, deixa eu mostrar, mas esse daqui, olha essa daqui, que bonitinho que está, muito legal, aqui tem bojo, né? É, tem bojo. Uma peça legal com bojo, tá, pessoal? Todas são bojos. Isso. Não tem nenhuma coisa que não tem. Ah, todas elas, né? Todas são bojos. Muito bom. Bom, pessoal, acredito ser mais uma boa opção para você que gosta de uma peça de qualidade com um precinho barato, porque aqui é bem barato. Precinho muito legal. Fica aí mais um toque. É o Terry. Brás aqui. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.